Se tu não conhece, vai conhecer agora, David Aguimau Mais uma nossa hein, tão bem, tão bem Mulher vem pro que interessa, toma pica na xereca Mulher vem pro que interessa, toma pica na xereca Na xereca toma pica, toma pica na xereca Na xereca toma pica, toma pica na xereca Toma pica, pica, pica na xereca Toma pica, pica, pica na xereca Toma pica, pica, pica na xereca Na minha boneca não pode, sou virgem ainda, amor Tô aqui cheia de vontade, mas entenda por favor Não pode pôr na xereca, mas já que tá aqui agora Vem, vem, vem que eu boto a boca na piroca Vem, vem, vem que eu boto a boca na piroca Vem, vem, vem que eu boto a boca na piroca Não pode pôr na xereca, mas já que tá aqui agora Vem, vem, vem que eu boto a boca na piroca DJ Tavi, Tavi Mulher vem pro que interessa, toma pica na xereca Mulher vem pro que interessa, toma pica na xereca Na xereca, toma pica, toma pica na xereca Na xereca, toma pica, toma pica na xereca Toma pica, pica, pica na xereca Não pode pôr na xereca, mas aqui tá aqui agora Vem, vem, vem que eu boto a boca na piroca Vem, vem, vem que eu boto a boca na piroca Não pode pôr na xereca, mas aqui tá aqui agora Vem, vem, vem que eu boto a boca na piroca DJ Tavi, Tavi Tchau